Bom dia, meu nome é Giovanni, estamos agora mexendo numa Prisma Jet. O cliente reclamou que ela estava fazendo esses band, a gente chama de band, essas linhas brancas, entre as passadas. Isso daqui não é falha de cabeça, isso daqui é um problema do motor feed, ou seja, aquele motor que manda a lona para frente. Quando a gente faz esse alinhamento do motor feed, nós estamos fazendo uma relação entre o motor scan que movimenta o carro para a direita e para a esquerda, com o motor que manda a lona para frente. Então quando eu tenho que a lona anda mais rápido do que o carro, ou seja, eu estou passando quando o carro é numa velocidade maior do que a lona, ela está sendo carregada, eu tenho essas linhas brancas, tá? Esses band aqui é mais claro. Quando o carro está mais rápido do que a lona entra, eu tenho esses band mais escuros. Então vocês podem ver que aqui ele teve os riscos, aqui ele deu uma parada, aqui ele deu uma parada, aqui ele começou de novo a ter os riscos. Não sei se dá para ver nesse vídeo. Aí o que nós fizemos? Ela tem no fotoprint esse ajuste que está aqui. Aí foi identificado que o lado direito não ajustava e o lado esquerdo ajustava. Então o que nós temos aí? Duas opções. Ou eu tenho um desalinhamento nos tubos embaixo, onde está a lona, tá? Ou eu tenho a base dessa impressora, ela pode não estar alinhada. Isso acontece muito, principalmente impressora de 3,20 metros, com esse aquecimento, aquece, desaquece, aquece, desaquece, às vezes ela perde um pouquinho o nível dela. Então aqui ficou bom, daquele outro lado ela não ficou bom. Então eu vou mostrar para vocês. Esses isquinhos aqui no motor, esse alinhamento é do motor feed, tá? Da lona. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, eu vim atrás dela e comecei a olhar o que estava acontecendo com essa lona. E o sensor, não sei se é porque a lona é preta ou não, o sensor dela não estava desbobinando na hora que ela precisava. Então o que eu fiz? Tirei ela desse sistema da Prisma Jet, coloquei assim e soltei a lona. No momento resolveu o problema. Agora, pedi o cliente para testar com várias impressões e ver se resolveu. Impressões menores, resolveu. Agora nós estamos fazendo uma impressão de grande e a gente vai ver como é que ela comporta. Mas no começo dessa impressão grande, ela também não fez os band. Ou seja, não deu, não deu essa diferença aqui. Então qualquer coisa gente, se acontecer isso com vocês, faz um teste, solta a lona lá atrás e vê se ele continua fazendo os riscos. Qualquer coisa, meu telefone é 034-914-0514. Estamos aqui para ajudar. Um abraço a todos. Fizemos um ajuste técnico no sensor, porque essa lona que está nessa Prisma Jet, ela é fundo preto. Então muitas das vezes o sensor, ele não identifica a lona como presente perto dele. Então o que que nós fizemos? Fizemos um ajuste técnico, né? Um chama de gambiar, outro ajuste, mas a gente chama de ajuste técnico. Agora mesmo eu vou bater uma foto e vou pôr o que que nós fizemos nessa máquina para ela não dar mais os band que ela estava dando, tá? Aí. Agora eu também não precisei mais ficar desbobinando a lona na mão, né? Lá vocês podem ver que está sobrando a parte dela lá na traseira e a lona fundo preto. E depois eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz aí para isso ter sido resolvido. Um abraço. Bom, eu falei aquela hora, né? Do ajuste técnico, o que que nós fizemos para ela funcionar. A Prisma Jet, o sensor, porque eu tentei calibrar ele na lona preta, é difícil. Nós colocamos um pedacinho de PVC que ele faz, vamos pôr, a lona vem aqui. E ele abaixa, aciona o sensor. O sensor está aqui, ó. Esse é o sensor. Ele faz assim, abaixa e aciona o sensor. Então é só isso que nós fizemos, ó. Ele faz assim e aciona o sensor. A mesma coisa nós fizemos na parte da frente também com lona preta. Tem o sensor do T-CAP, né? E nós fizemos isso, ó. Mesma coisa. Ela vem, faz assim. Ali o sensorzinho. Olha lá. Ela pega. Olha lá. Acende a luz, tá vendo? Pronto. Resolvido o problema. Ela está rebobinando perfeitamente. E não está dando mais aquelas linhas falhando entre as passadas. Um abraço a todos.